Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila, e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, boletim Marco Antônio Vila. Bem, não faltam assuntos, claro, assuntos sombrios, que refletem os tempos que estamos vivendo, terríveis, o pior momento da história do Brasil republicano, há uma sequência, isso que deixa muita gente desinteressado, cansado, desiludido com o Brasil, mas a gente tem que dar essa sacudida que é possível virar essa parte, porque ela é muito pesada, precheada de crime, sim, é, mas é possível mudá-la, e por isso nós temos o grande instrumento, que ela sempre está aqui, a Constituição de 1988. Bem, é o caso que eu vou tratar, evidentemente, a revelação de quem matou, quem mandou matar e quem obstruiu, não deixou, portanto, investigar a morte de Marielle Franco e do Anderson, do Marielle e do Anderson. Terrível aquilo, isso ocorreu, nós estamos falando de um fato de 14 de março de 2018, portanto, estamos falando de um fato de mais de seis anos, e que sempre entregava a todos. Puxa vida, por que não se chega a quem matou, quem mandou matar, e por que essas investigações não terminam, o que está acontecendo? Todo mundo desconfiava da polícia no Rio de Janeiro, e tinha razões para tal, e as revelações agora do final de semana, de hoje, e daqui para frente, que teremos certamente outras revelações, mostram a corrupção na estrutura do estado do Rio de Janeiro, e essa é uma questão muito complicada. Bem, primeiro, o Domingos Brasão e Chiquinho, um tribunal de contas, você imagina o Domingos, no tribunal de contas, no Gino Domingos Brasão, que examina as contas dos municípios, vê o que está certo, o que está errado, etc, etc. Ele é um dos autores intelectuais do crime, junto com o seu irmão Chiquinho, que é deputado. Veja a que ponto chegamos. E o delegado Rivaldo, e o delegado Rivaldo, e o delegado Rivaldo Barbosa, que foi aquele que obstruiu as investigações. Mas só vamos lembrar primeiro o fato. Agora, hoje, ontem e hoje, tem muita coisa. Eles eram conhecidos como criminosos. Eu brinco sempre, mas você falou tal coisa. O que eu disse na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, quando lá estava trabalhando, eu disse no dia 3 de setembro de 2019, vejam, aí está, se vocês quiserem depois conferir o vídeo, 3 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro. Ou seja, era claro que você tinha uma organização criminosa, a mistura milícia-polícia, é um combo, e estrutura estatal, adentrando a estrutura de Estado. Isso é terrível, isso destrói a democracia. E eu estava apontando naquele momento. Claro que você precisa ter um pouco de percepção, e sabe que esse tipo de indicação tem um custo, depois, para todos nós. Mas está muito claro, eu apontava isso no dia 3 de setembro de 2019. Esse vídeo, inclusive, circulou muito no final de semana agora, ontem eu recebi um monte de vezes, o pessoal dizendo, pô, você tinha dito lá, é, estava apontando. E apontando, e nós estamos no momento do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, vale destacar, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, e já identificando, e já identificando, naquele momento, a participação do Domingos Brazão e da família Brazão. Então, o que a Cidinha Campos, e o vídeo da Cidinha Campos, é muito ilustrativo, ex-deputada estadual, que bateu de frente várias vezes, com essa quadrilha da família Brazão, teve muita coragem, foi ameaçada de morte, também tem circulado os vídeos, e mostrando, em essa família Brazão. É importante lembrar também, a relação dessa família, com Fabrício Queiroz. Quem é Fabrício Queiroz? Chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, e especialista ali na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em fazer as rachadinhas, empregando mais de 100 fantasmas, 100, nos 12 anos. E não necessariamente ele era, chefe de gabinete, ele que ficava mais cuidando, da operação desse esquema criminoso. E o Fabrício Queiroz, tem relações muito próximas também, com o Brazão, e com outros que eu vou dizer aqui. Olha a relação. Tem o escritório do crime. O escritório do crime, é muito claro o escritório do crime, que é a associação criminosa. Olha a denominação, escritório do crime. controlada, tendo como principal acionista, sócio, se assim preferir, o célebre Adriano. Adriano Nóbrega, da PM do Rio de Janeiro, ele foi assassinado na Bahia, tempos depois, mas tem as suas ações criminosas, e a milícia controlando terra, ou seja, invadindo terras, ou terras públicas, e construindo edificações, sem qualquer, evidentemente, fiscalização por parte das autoridades municipais, e vendendo, e ganhando muito dinheiro, virou uma máquina de dinheiro, essa invasão de terras, privadas ou públicas, grande parte, muitas vezes, em áreas de proteção à natureza, mas eles nem aí, e essa milícia teve muito poder, e muito dinheiro, especialmente em Musemo e Rio das Pedras, mas depois foi expandindo os seus negócios. Vamos lembrar que o Adriano foi condecorado por Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, condecorado, condecorado, como um herói. Então, veja as relações, como é que vão ficando. Estamos acusando a ou bem? Não. Estamos mostrando absolutamente, de forma mais transparente, fatos, e que vão ser muito investigados agora, tenho certeza, porque causa muita estranheza, essa ligação milícia, política, assassinatos, e famílias, com GLI, mafiosas, mafiosas, para fazer a referência à Itália. Deve ser destacado também, que na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, os embates, entre Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, e Marielle Franco. Mérios embates legislativos? Pode ser, mas pode não se resumir a isso. Não é verdade? Vale destacar, e Marcelo Freixo disse isso, estava assistindo agora, que quase que no minuto seguinte ao assassinato de Marielle Franco, começou a receber fake news, naquele pré-gabinete do ódio, que depois veremos instalados em Brasília. Estranho, né? Estamos no terreiro da estranheza. Ele recebeu uma fake news, que aparecia uma moça negra sentando no colo, no rapaz negro, e dizendo que Marielle Franco era namorada e o Marcinho VP. Nem era a Marielle Franco na foto, nem o elemento ciradão ali era o Marcinho VP. Nada disso. Quase que em seguida, minuto seguinte, estranho, né? Quem mandou essa fake news já sabia que até o assassinato soube, veio a confirmação, eles já tinham preparado tudo. E quantas fake news tiveram sobre o caso Marielle Franco, hein? Muitas, né? Muitas. Eu fui listando, inclusive, o que eu comentei. Eu peguei assim, o YouTube errado, o Bananantes Marco Antônio Vila e Marielle Franco, o número de comentários que eu fiz, e olha, eu estive lá dois meses, hein? E apontando. Pá, pá, pá. Teve gente até de absurdo do Poder Judiciário que teve problemas. Está aqui identificado. E agora sabemos. Mas causa estranheza. Lembrar dos embates, então, do filho do ex-presidente com a vereadora assassinada. Isso significa que... Então, não. Estou apresentando fatos. A ligação e as consequências, o resultado final, isso nós veremos mais à frente. Não estamos, portanto, imputando isso e dizendo que ocorreu tal coisa e A é responsável por B. Não é isso, mas é importante mostrar os fatos, né? Causa estranheza. Lembrar que a morte de Marielle Franco, naquele momento, o silêncio, por exemplo, do Jair Bolsonaro, silêncio absoluto, do então candidato, então candidato a presidente, né? Então candidato. Silêncio. Os outros candidatos se pronunciaram, ele não. Diferente, né? Quando morreu Adriano Nóbrega, capitão, que ele chamou de herói. E lembrar que Flávio Bolsonaro empregou a mãe de Adriano Nóbrega e a mulher de Adriano Nóbrega como funcionários fantasmas do seu gabinete, por um bom tempo. Adriano, o escritório do crime, uma das milícias, e que tinha relações, porque essas milícias estabeleciam controle também territorial para votos, que eu já apontei aqui. Era ao mesmo tempo que você tem a dominação econômica, porque elas exploram uma região, colocam medo, impõem a violência, matam quem se coloca como obstáculo ao seu domínio territorial, tem a questão eleitoral. Veja que um era vereador, brasão, e o outro deputado federal. Não é acidental. Não é acidental. Outros agem isso, dessa forma, na mesma cidade do Rio de Janeiro, que diria o Estácio de Sá. Vamos em frente. Lembrando, foi bom falar dos nomes, né? Domingos, brasão, tribunal de contas. Chegou um momento que o tribunal de contas do Rio despachava da cadeia. A maior parte dos conselheiros estavam presos. Olha, o que é o tribunal de contas? Ele fiscaliza o gasto de todos os municípios, cumprindo o artigo 37 da Constituição, lembra? Está lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estavam presos. E o Domingos, brasão, então, é um dos autores intelectuais do assassinato do Anderson e da Marielle. E eles estavam entranhados na estrutura de poder do Rio, com todas essas relações de amizade. Inclusive, se a confirmar, mas que o Domingos, brasão, ou seu irmão Chiquinho, que também, eu espero que seja caçado, envolvido como autor intelectual, estava em 2002 fazendo campanha, 22, perdão, para Jair Bolsonaro, a presidência da República. Isso eu preciso checar junto com o Flávio Bolsonaro, preciso ver se isso é verdade ou não, mas, salvo engano, isso ocorreu lá no Rio de Janeiro. A intervenção, quando teve a intervenção, eu critiquei lá no Rio de Janeiro. Por quê? Vamos a ela, sempre a ela, nunca fora dela, a Constituição. A intervenção, capítulo 6, da intervenção, nós temos os artigos 34, 35 e 36. E quando tem uma intervenção, as razões da intervenção, e é claro, aqui, não tem, não paira qualquer dúvida, eu disse, que foi no governo Temer, que a indicação não era só a intervenção na área de segurança, era muito mais grave, era uma intervenção no Poder Executivo, que a área de segurança faz parte do Poder Executivo, que aquilo não ia resolver. Tem vários vídeos meus na internet, quando teve, e dizendo que era para cumprir o que determina aqui. Mas aí, alguns lembravam, e é verdade, dispõe a nossa Constituição, que quando há intervenção, você não pode aprovar, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional. Isso é verdade, está aqui na nossa Constituição. Mas eu falei, mas isso é uma eventualidade, a questão que se coloca é que, olha, o artigo, vamos lá, aqui é sempre, né, artigo 60, parágrafo 4º, inciso, é, aqui, inciso, é o parágrafo 4º, na cabeça, no capítulo do artigo, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a reforma federativa, voto direto, tal, 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 e diz que a emenda constitucional não poderá tramitar no momento que há uma intervenção federal, né, ou seja, com intervenção federal, não é possível ter uma PEC. Aí diziam que isso prejudicaria, na época, o governo Temer, isso é uma explicação que não para em pé, né. Aí, continuando, eu falei, olha, intervenção por aí não se sustenta. Quem foi nomeado como interventor? Vocês lembram? Na área de segurança? General Braganeto. General Braganeto foi, 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 governo Bolsonaro, um dos poderosos, e candidato a vice-presidente em 1922, aquele que está sentado lá direito do Bolsonaro na Santa Ceia do Golpe, aquela reunião pavorosa, que envergonha o Brasil republicano. Esse golpista, que fica passeando com um cachorrinho em Copacabana, sabe onde ele mora? Lá no Rio de Janeiro, passeando com um cachorrinho, esse golpista, esse traidor da pátria, que não merece ter vestido o uniforme do exército, esse traidor é que foi o interventor. E ele que nomeou o Rivaldo, que não é o grande Rivaldo, o Rivaldo Barbosa para a chefia lá da polícia civil. E ele diz agora, porque eles não param em pé, é uma gentalha, aonde chega, olha que ponto, não, por isso que precisa reformar tudo, não vou repetir tudo o que eu já disse sobre Força Armada. Ele disse, não, não fui eu, não, foi o general Richard, empurrando. É que me indicou, espera, está lá a sua assinatura, não, não, né? Tem dignidade, dignidade, parece que isso é uma coisa difícil de ter nos tempos contemporâneos entre os extremistas bolsonaristas. Dignidade, honra, caráter. E não tem, porque foi ele que nomeou. Estranho, né? Aí começa 1º de janeiro de 2019, aí para absolutamente tudo as investigações, porque o Rivaldo, ele estava lá para criar obstáculo, obstruir. Não deixava investigar. Esse era o papel dele. E foi colocado lá pelo general Braganeto. Acidente. Ele sabia quem era o Rivaldo, que recebia grana do crime, do crime organizado no Rio de Janeiro. Tem lá os valores que eles recebiam, como distribuíram. Tudo lá, a Polícia Federal apresentou tudo isso. Mas não andava as investigações. Mas não andava, claro, porque o Rivaldo estava lá para impedir. Esse Rivaldo não é o armador. Esse é zagueiro. Ele estava lá para destruir, impedir as investigações. E aí, como é que fica? Por outro lado, veja, houve aquela notícia de que a filha do Rony Lessa, vamos lembrar que o Rony Lessa é vizinho do Bolsonaro. É impossível naquele condomínio, que é tudo apertadinho as casas, ele falou, tem 150 casas aqui, falou uma vez, mentiroso, o Bolsonaro é um mentiroso, não para em pé. Outro covarde. Me desculpe usar essa expressão, mas nós vivemos tempos gravíssimos, que antigamente o Brasil explodia de indignidade. Agora parece que todo mundo está meio passivo, mas logo vai explodir, tenho certeza. Imagina o seguinte, ele sabia que era Rony Lessa. Inclusive, teria, aí que é o problema, nós somos o condicional, teria muitas ligações de uma casa para outra. Supostamente, de um namoro entre Jair Renan, aquela figurinha, nem precisa dizer, com a filha do Rony Lessa. Teve um namoro, e aí, ele foi perguntado sobre isso pelo pai, e o pai disse isso, em rede nacional, vocês lembram? Quando era presidente da república, no dia da saída de Sérgio Moro, no final da tarde, o filho teria respondido para ele, segundo o Bolsonaro, com todo o ministério presente, olha a vergonha que nós passamos, república bananeira. Disse assim, ele falou que pegou tantas meninas aqui, metade do condomínio ele pegou. O idiota do Jair Renan. Inacreditável. E o presidente da república dizia isso publicamente. Mas ele é conservador nos costumes, liberado na economia, em nome de Jesus, Deus no comando. É nada disso. Nada disso. É nada disso. É um criminoso, porque quis dar um golpe de Estado, é um traidor da constituição. E olha a outra relação com o Rony Lessa, filho, telefoneia, mas e aí? Ponto de interrogação, diria o grande Roberto Avalone. Como é que fica? São as interrogações. Aí hoje, via New York Times, o Brasil toma conhecimento de algo que nunca ocorreu na história brasileira. Nunca ocorreu. O criminoso Jair Bolsonaro foi se abrigar durante dois dias em Brasília, na embaixada da Hungria. Inacreditável. Levaram lá, comer pizza, levaram um travesseiro pra ele, um negócio, não sei se é o da NASA, né, do senador astronauta. Será que era o travesseiro da NASA, do senador texano, que a família mora no Texas, o Texas é o único estado americano que tem três senadores, dois em Washington, outro em Brasília, e que a população de São Paulo que não tem vergonha na cara votou nele? Bem, levou um travesseiro, tinha pits, tem as imagens, fotos, tem tudo lá comprovado, revelado por um jornal americano, olha que vergonha. Na embaixada da Hungria, ele ficou dois dias lá, o traidor da pátria. Pior só a nota dos advogados, que eu nem vou lê-la aqui, porque é um negócio patético. Dois dias. O que ele ficou fazendo dois dias? O medroso, o covarde. Jair Bolsonaro. Inacreditável isso. As pessoas vão ter raiva, um pouco de dignidade. Vai chamar de mito. Um sujadão desse? O que ele sabe? Será que a Polícia Federal não vai... Alguém da... Alguém da Polícia Federal não tenha vazado a história do Brasão, do Rivaldo, do Domingos, do Chiquinho, do Brasão, do Rivaldo, para ele, pode acontecer alguma coisa. E ele foi já buscar um asilo, um pré-asilo diplomático. É isso? Lembrar que a Hungria tem o Orbán, que é a democracia iliberal. É um ditador. Extrema-direita. Extrema-direita. Reacionário, antissemita. Antissemita. Nós temos inúmeros exemplos de antissemitidos do Orbán. E ele ficou lá dois dias. Por quê? Para quê? Para estabelecer contatos diplomáticos. Espera um pouco, dentro da embaixada, para se atualizar sobre assuntos diplomáticos. Pô, tem a caráter, tem a honra, como a gente falava no passado, honra às calças que veste, cara. Inacreditável. Ou já estava antevendo coisa pior. lembrar que o Brasão tem passaporte diplomático, está lá no UOL, entre outros no UOL, mas passaporte diplomático. É, mas o Chiquinho, porque ele é deputado federal, automaticamente ele tem passaporte diplomático, e que ele estendeu a filho, a mulher, e teria, e saiu também uma notícia, não sei se no Lauro Jardim, sempre uma fonte fundamental, que a gente tem de ler todo dia no Globo, de que a família do Brasão estaria nos Estados Unidos. Acho que foi lá em algum lugar que eu li, porque tinha tantas notícias, né? Por quê? Já antevendo o que ia acontecer? Bem, em síntese, esse episódio da Hungria, esse seria até o tema principal hoje, mas eu falei, não, nós vamos falar da questão da Marielle, porque a questão do Rio de Janeiro, das milícias, a relação milícia-política, religião, e tem casos, são todos? Não, nunca tome a parte pelo todo, mas tem, e são bastante conhecidos, basta se informar, e a relação com a política, e com a estrutura de Estado no Rio de Janeiro, como aquilo foi solapando, corrompendo a estrutura de Estado no Rio, e a intervenção do Temer foi uma piada, foi uma piada aquilo, não resolveu absolutamente nada, ao contrário, agravou a situação, e aí tem muita gente, estudos, tem muita coisa sobre isso, agora, finalmente, ao menos, temos essa boa notícia, nós temos quem matou, quem mandou matar, e quem obstruiu, e não deixou, portanto, a investigação seguir em frente, e aí está de parabéns, toda a investigação da Polícia Federal, e esse é um problema, algumas, não todas, algumas polícias estaduais estão de tal forma corrompidas, que a única forma de você conseguir investigar é via Polícia Federal, o episódio estranhíssimo do Rio Grande do Norte, agora, no presídio de segurança máxima, com aqueles dois fugitivos, reforçam o que eu estou dizendo, é muito estranho tudo o que ocorreu, estranhíssimo, e aí, como é que fica tudo isso? ou seja, está caminhando, então, eu apresentei aqui um monte de fatos, esses fatos, podem ter ligação entre si, um fato com outro, um com dois, com três, com quatro, pode ser que um tem a ligação com três e com cinco, não necessariamente com dois e com quatro, aqui no meio, mas, gera preocupação, e aí não é fake news, não é gabinete do ódio, não, não, aí são fatos gravíssimos de quadrilheiros que tem relação direta ou indireta com milícias, que recebem muito dinheiro para isso, muita grana, que impõem o terror sobre a população, terror na compra de serviços, nas eleições, eles querem ver naquela escola tal, se votaram no vereador, no deputado, no senador, no prefeito, no que eles querem, eles controlam, impõem o terror e como eles estão corrompendo a estrutura de Estado, as investigações tendem a avançar, o curioso foi que o governador do Rio, o senhor Cláudio Castro, até o momento, não tenha vindo, já era para ter vindo ontem, de forma incisiva, público, e de mostrar que agora ele está comprometido, depois de tudo que viu, que presumo que ele não sabia, porque foi a Polícia Federal que teve que fazer isso, eram as rédeas da Polícia Militar e da Polícia Civil, que ele não tem, e enfrentar essa questão, ele vai bater de frente com a Assembleia Legislativa? Pode ser, com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Pode ser, e daí? Muitas vezes, sem pôr a legalidade, você tem de bater com estruturas corrompidas, não tem jeito, essa é uma questão histórica, nós já vimos em tantos momentos em qualquer país, esse é o grande desafio, essa é a grande questão, que tem de ser levada da Brasília, quantos extremistas bolsonaristas lá no parlamento, inclusive aquele Éder Mauro, se não me engano, lá do Pará, dias atrás, estava xingando Marielle Franco, e houve um atrito, lembra? Daquele episódio recente, quantos extremistas bolsonaristas que tem assento na Câmara dos Deputados já não atacaram Marielle Franco, já não espalharam fake news através de suas redes sociais, portanto, agora, tem de ter essa reação por parte da sociedade civil, partidos políticos, associações democráticas contra os criminosos, e sabe-se quem são, quais são, e não sucumbir, ficar contra a parede com medinho disso, daquilo, nada disso, queremos o domínio da lei, é isso, queremos o quê? Só uma coisa, cumprir o que determina a Constituição, então, o dia de hoje, quer dizer, o que nós vimos, sábado, domingo, hoje, são dias importantíssimos, eu espero que seja uma espécie de retomada do controle do Estado Democrático e Direito, por parte das instituições, da Constituição, não é possível ter Domingos Brazão no Tribunal de Contas e o criminoso Chiquinho, irmão do outro criminoso, deputado federal, ter esse delegado Rivaldo, e mais quem? Olha que eu citei vários nomes, as pessoas se conhecem, não sei se são sócios, em tudo, ou não, ou só dão medalhas, e fazem discursos de elogio, mas são mentirosos, porque tem imagens, tem fotos, ver o Bolsonaro adentrar a embaixada da Hungria, dá vergonha de a gente falar assim que nascemos nesse país, mas a culpa não é nossa, a culpa é do criminoso Jair Bolsonaro, é impossível alguém à rua defender, chamá-lo de mito, um traidor da pátria, traidor da pátria, que foi uma embaixada num país ditatorial, que não vigora com uma constituição democrática como a nossa, em busca de asilo, e o, não vou usar aquela expressão horrorosa, que foi usada por Braga Neto, que é outro criminoso, foi lá para discutir assuntos de político internacional, para ficar dormindo com o travesseiro da NASA, será? Alto lá, Está na hora de a gente falar assim, poxa, Vira, somos brasileiros e brasileiras, temos uma história, a luta para construir a democracia no Brasil, eles nunca participaram, os extremistas nazistas, bolsonaristas, grande parte são nazistas, outros não, mas alguns são, são até no sentido mais vulgar da expressão, ou seja, eles não têm o domínio da ideologia nazista, ainda bem, que tem aqui o Rosenberg, eles nunca lêem, nem sabem o que é Rosenberg, nem sabem direito quem é o Hitler, sabem o que é um, para eles um alemão, nem sabem o que ele é o Austrico, não dominam o fascismo, não falam de Gentili ou de Mussolini, ainda bem, mas passa sempre na ação da violência, do ódio que eles têm sobre a democracia, as liberdades, sobre as contradições que o século XXI coloca, e eles são marcados pelo ódio, eles têm aquele desejo de desqualificar o outro, falam coisas assim, tenebrosas, veja essa Zanata, ou algo parecido, Júlia, Zanata de Santa Catarina, vendendo bonequinha, com a bonequinha armada, para matar comunistas, segundo ela, isso é inaceitável, inacreditável, nunca imaginei que eu veria isso no Brasil, depois de tanta luta para restabelecer a democracia no Brasil, depois da promulgação dessa carta, eu nunca imaginei uma deputada ridícula, e falando, olha essa bonequinha que não sei quem mandou para mim de Rio Negro, se não me engano, fala ali, parará, e olha aqui, aqui dá para pegar essa bonequinha, aquela armada, está armada, olha a arminha, a arminha é um fuzil lá, e é para matar comunista, meu Deus, uma deputada federal, não dá, não dá, nós chegamos, por isso, sem exagero, é o momento mais baixo da história republicana, em síntese, fechando a nossa conversa de hoje, que teve de ser detalhada, daí que eu fiz questão de lembrar de alguns fatos, há fatos que podem ser associados, outros, as investigações que dirão, estava justamente muito correto todo o trabalho da Polícia Federal, agora vamos avançar, para ter a devida ação penal, acho que é uma no STJ, outra no STF, não sei, porque depende como é que vai ser o andamento, porque um é do Tribunal de Contas e o outro é deputado federal, por isso que eu fiz essa distinção, vamos ver, e vamos acompanhar para e passo, mas conseguimos finalmente, depois de seis anos, saber quem matou, quem mandou matar e quem criou tantas, obstruiu tantas vezes, tantos anos, as investigações para que o país tivesse conhecimento desse fato tenebroso da nossa história, do Anderson, assassinado e da Marielle. Nos encontramos amanhã, até. Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vilha e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil, tenho certeza que vocês vão gostar.